Muitos executivos que vão fazer essa transição de carreira, saiu de uma grande empresa, de uma grande multinacional, saiu desse mundo corporativo, que é aquele ambiente que ele está acostumado desde quando ele se formou, entrou e trabalhou 10, 15, 20 anos como executivo, e aí quando ele sai para empreender, um dos erros que acontece é justamente esse de não ter as premissas básicas de, seja misturar uma pessoa física, pessoa jurídica, seja iniciar o projeto dele, o empreendimento dele, seja em qual segmento que for, seja em qual nicho que for, mas iniciar sempre um mínimo de processos definidos e o mínimo da cultura definida, e tudo isso ele passou, bem ou mal, ele passou ao longo da carreira dele como executivo, numa grande empresa, numa multinacional, por exemplo. Então assim, é muito importante esse ponto de que tudo que você conquistou ao longo da sua carreira, na hora que você empreende não volta do zero, você tem que adquirir novas habilidades, tem que adquirir novos conhecimentos, você tem que ter, aprimorar alguns soft skills, você tem que, ok, só que tudo que você conquistou, cara, é um bem tão precioso que ninguém pode tirar de você. Então você coloca, adapta ele no seu negócio, obviamente que você não vai conseguir, não conseguiria colocar 100%, por exemplo, de uma cultura de um multinacional, de um segmento automobilístico, por exemplo, dentro de uma cultura de uma empresa, uma imobiliária digital, por exemplo, 100% não. Mas, cara, os pilares você consegue implementar, você adapta para o formato da sua empresa, adapta para o formato do seu negócio. Então assim, muitos executivos, muitos profissionais, principalmente da área comercial, área de marketing, área de vendas, que tem muito aquele punch de execução, aquele punch das metas, aquele civo e tal. E na hora que vai colocar isso em prática na própria empresa, acha que é simplesmente usar a habilidade que ele tem, a habilidade que já está inerente dele no dia a dia, de negócios, de vendas e tal, e sair fazendo, implementando. Não, calma, respira, coloca em prática toda a experiência que você teve na companhia, você colocou legal ali, pô, você sabe o que é um processo, sabe o que você já definiu já certinho a cultura que vocês começarem. Você começa, é pequeno, está sem capital, está com pouco capital, mas já começa organizado, né? Obrigado.